Jornal da Manhã. Apresentação Alô gente amiga, tudo bem? Numa boa. Ainda naquela série de cantores brasileiros que cantavam em inglês, eu trago um super sucesso. O cantor Steve McLean, esse era o seu nome em inglês, mas na verdade era o brasileiro Hélio Costa Manso, que em mil novecentos e setenta fez essa canção aqui, True Love, que coisa maravilhosa, é uma música de tirar o chapéu, é fantástica, olha a profundidade da letra e dessa canção, uma melodia linda, uma beijoca no teu coração. Apresentação Robson Gomes. A única coisa que não é proibido é falar de amor. Quando você entrou na minha vida, o meu coração começou a cantar pra você. Agora eu me lembro daqueles dias felizes, olhando em seus olhos. Agora eu sei que eu amo você. Venha comigo. me tome em seus braços, beije-me mais uma vez e deixe-me sentir o seu amor, seu sincero amor. Quando você entrou em minha vida, o meu coração começou a cantar para você. Agora eu me recordo daqueles dias felizes. olhando em seus olhos, agora eu sei que eu amo você. Venha comigo, vem e siga comigo. Me tome em seus braços, beije-me mais uma vez e deixe-me sentir o teu amor, o seu verdadeiro amor. Apresentação, Robson Gomes. Quando você entrou na minha vida, o meu coração começou a cantar pra você. Agora me recordo daqueles dias felizes, olhando em seus olhos. agora eu sei que amo você. Eu te imploro a vir comigo, amar comigo, leve-o em seus braços, beije-me mais uma vez e deixe-me sentir o seu amor, o seu amor verdadeiro e o meu amor verdadeiro. apresentação, Robson Gomes. Quando você entrou em minha vida. A única coisa que não é proibido é falar de amor. Quando você entrou na minha vida.